Em Patos de Minas, um homem foi preso depois de agredir e tentar estuprar e matar a ex-namorada. A Clarice Bernardes vai contar pra gente essa história, Clarice. Luciana, infelizmente, essa mulher viveu cenas terríveis ontem à tarde na cidade de Patos de Minas. Essa mulher tem 56 anos de idade, foi agredida diversas vezes e sofreu tentativa de estupro e de homicídio pelo ex-companheiro dela de 55 anos de idade. Eles viviam juntos há pelo menos 12 anos, em um relacionamento até então estável. E há cerca de um ano, eles haviam se separado. Na tarde de ontem, ele foi até a residência dela, que fica situada na rua José Ricardo Caixeta, no bairro Alvorada, pedindo pra conversar com ela. Ela abriu a residência, eles conversaram por cerca de 10 minutos. Depois disso, ele foi até o carro dele, informando que iria pegar alguns objetos. Só que ele voltou de lá com uma corda, informando que tinha ido até a casa dela para matar a ex-companheira. Infelizmente, aí, as agressões começaram e começou a parte de terror que ela passou tudo na tarde de ontem. Os vizinhos ouviram os gritos dela e acionaram a polícia militar por volta das 4 horas da tarde. Ele, infelizmente, conseguiu prender ela dentro de casa, tentou agredi-la diversas vezes. Luciana, história chocante essa. Tentou enforcá-la com a corda, asquefixá-la com o travesseiro e também com as mãos. E tudo isso, juntamente, tentando ainda estuprar a ex-companheira. Em um momento que ela estava amarrada, ela pediu pra ir ao banheiro fazer as necessidades, pra tentar fugir. Deu certo. Nesse momento, ela foi até o banheiro, tentou pedir socorro, né? Neste momento, os vizinhos ouviram e a polícia militar acabou chegando e prendendo esse indivíduo. Mas antes dele ser preso, Luciana, ele tentou fugir mais uma vez. Ele saiu da residência, tentou fugir pela cidade de Patos de Minas. A polícia militar fez bloqueio. Ele tentou fugir do bloqueio, mas até que, enfim, a polícia militar conseguiu pegar e prender esse indivíduo. Só que, com ele, foram achados diversos itens, inclusive, que seriam usados pra torturar essa ex-companheira. Dentre eles, uma réplica de pistola e duas facas. No carro, a polícia militar ainda achou um facão, quatro facas, dois canivetes e ainda um espeto pra fazer churrasco. E esse homem ainda estava bêbado quando foi abordar a ex-companheira e ainda dirigiu pela cidade de Patos de Minas, embriagado. Em decorrência de tudo isso, ele foi preso, claro, pela polícia militar, pelos crimes de tentativa de homicídio, tentativa de estupro, lesão corporal, ameaça e embriaguez ao volante. E, claro, essa mulher ficou muito assustada. Foi amparada pelos policiais também e pelos familiares, depois de passar por essa história muito triste e assustadora. Que sinta o rigor da lei nesse momento, ele que foi preso, prisão ratificada é a parte importante. E rezar pra que nenhuma audiência o tire da cadeia daqui a dois, três dias ou daqui a três meses. Porque a perversidade da ação nos obriga a desejar uma prisão grande pra esse criminoso. Por muito tempo. Porque enquanto ele estiver aqui do lado de fora, não só essa vítima corre o risco. Todas as mulheres, covarde, crápula, isso aí é a peste, é uma praga de ser humano.